Música Música Tá gravando? Rapaziada, suaves? Sunday aqui ó, hoje eu tô com unboxing unboxing do que Duda? Fala aí pra nós De fita LED Quantos metros de fita LED? Dez Dez metros de fita LED, exatamente rapaziada Hoje eu vou colocar LED aqui no quarto É isso mesmo, vou colocar LED em tudo aqui ó Nessa bagaça aqui ó, transformar meu quarto num quarto gamer de verdade Finalmente né, tava precisando de umas LED Duda, grava aí pra nós então Mas tá meio gravando Ai pronto Cortar isso aqui Olha LED light strip Uma caixinha preta simples Básico, o que todos nós precisamos Eita Rapaz Tem dez metros aí não? O que eu faço com tudo isso aqui? Não sei Esse aqui é o controle, tá velho Ah, tem um manual aqui ó, isso aqui é muito importante O manual de usuário Tá tudo em chinês essa bagaça Ah, tem modo música Vários negócios Vamos cortar Nem lascando, conecta no aplicativo Aqui é o QR Code aqui ó Que da hora! Conecta no aplicativo Hihihi Bom, aparentemente... Aparentemente aqui tem dez metrinhos de fita LED Ô Duda, por que que você deixou eu comprar dez metros de fita LED? Eu não fiz nada, nem tava quando você comprou Olha, agora ele joga tudo na copinha Tá, isso aqui a gente põe no toca disco Não parece que isso tem dez metros Exatamente, isso aqui parece um negócio de toca disco, sabe? Que você põe assim e fica girando Nossa, mas vem dez metros Vamos ver se tá tudo funcionando aqui Testar Isso aqui é um... Ah, que da hora, isso aqui é um controle do controle Ah, isso aqui vem Beleza Ó Hum Cheira novo Olha, sente cheiro, sente cheiro Na verdade Nossa, cheira novo isso aqui Vem também aquele... Aquele big controlinho, ó Será que liga, rapaziada? Bom, o produto não funciona, rapaziada É isso aí, não compra, hein? Isso é mole Então, pô, é mole... Olha, não é duro É molão pra caramba Mas será que tem dez metros de fita LED mesmo? Ô, Duda, pega a trena lá, vamos ver lá Não tem trena não Tá, isso aqui então a gente consegue... É um QR Code pra conectar o aplicativo Esse aqui, eu não faço ideia pra que isso aqui serve, mas ok Acho que deve ser alguma... Eu acho que é pra conectar... É alguma conexão, alguma conexão Aqui não é? Tu vai quebrar o negócio? Acho que isso aqui sai, Duda Ele vai quebrar o negócio sem mesmo ter... Ah, não, eu já sei O meu amigo tem um desse Isso aqui é o sensor É o sensor do controle Agora que eu entendi a captação É a captação E essa aqui é a entrada do LED, né? Que eu já sei o que eu já tirei O cabo até é um tamanho bom até Só que é único, né? Que perdeu já era Perdeu o cabo já era Vamos ver, né? Como é que é essa bagaça Meu Deus Bom, vamos... Vamos usar essa tomada aqui, ó Que tá aqui atrás Aqui, ó... Essa tomada aqui que vai ficar Exatamente essa Antes de eu conectar Eu vou colocar isso aqui na tomada Antes de eu colar tudo aqui, né? Porque se não... Se não pegar, já vira A gente vai ter todo o trabalho Imagina só a gente passar toda a fita aqui no quarto Depois daí... Depois não funciona Aí eu fico doido Essa tomada aqui já não é muito boa Ó, deu sinal de vida aqui, ó Ó, deu sinalzinho, deu sinalzinho Eu vou até ficar mais horrível Ele quer me matar Grava daqui que você tá contra a luz, ó cabeça Ele tá me... olha Deu um sinal de vida Aparentemente funciona Ó, ó Olha o controle Ó o LED, ó o LED, ó o LED Vamos desligar? Vamos ver? Ele tentando desligar Ó, mas será que tem que pôr pilha? Ó E aí? Não vai pronunciar não? Eu acho que tá sem pilha isso aqui tudo Será que vem sem pilha? Ah, vem com pilha aqui, ó Tá... Ah, tá Esquece O que que você fez, Daniel? Isso aqui vem protegido Pra não gastar pilha Tá vendo esse plástico aqui, ó? Ele vem pra não ter contato na pilha Pra não gastar Por isso que eu não tava conseguindo Era só tirar isso aqui Agora põe isso aqui, ó Ó Ó a mágica Ah, agora sim Vaga outra cor Vamos colocar aqui outra cor Vamos colocar um verde Ah, ó Esse aqui eu coloquei verde Amarelo Ó, amarelo legal Nossa, não tá nem focando Tá parecendo que tá uma luz normal Branca Um bom azul? Não, um azulzinho tá legal Um roxo Ó, ia bonitinho O vermelho Não dá pra ir aqueles... É... E o branco Ó, o branco também fica bonitinho Olha o branco O branco é lindo Vamos dar um modo Olha que susto Essa porta abriu sozinha A bola não fechou direito Que susto Ah... Ah, é... Esse que eu tava falando Vamos lá Beleza, funcionou Funcionou Depois eu conecto no aplicativo Vamos passar essa fita LED então aqui Esse conector aqui Foi o único que mais pegou bem Nessa tomada aqui Porque essa tomada aqui... Nossa, meu Verdade É pra desistir disso Verdade Ele já colocou aquilo ali Não deu certo aqui Rapaziada, eu vou passar a fita LED aqui Pelos cantos aqui do quarto Eu vou ver se eu consigo colocar também um pouquinho Aqui atrás do monitor Ou se eu passo por trás da cama Eu vou ver, tem 10 metros 10 metros? Por que eu vou comprar 10 metros de fita? Bom, Duda Valeu por gravar aí Agora eu vou deixar a câmera não trimper ela É nóis Souza.Duda e H no final Segue ela no TikTok Valeu, Duda Pode ir embora Vai, vaza Rapaziada, dá uma ligada do tempo ruim que isso aqui tá hoje Ó, dá uma ligada Nossa, o tempo tá horrível Já é outro dia já Ontem não tava uma luz muito boa pra gravar Mas eu tô aqui com a fita ó Eu vou passar ela aqui agora pro quarto aqui Eu nem sei o que eu vou fazer Mas vamos ver Bora Meus manos, temos um problema Eu não sei como que eu vou colocar isso aqui Não sei se eu coloco pelas bordas O S lá que eu pensei em fazer aqui Não vai dar pra fazer o S É, complicou Eu acho que eu vou colocar nos cantos mesmo e já era Isso aqui tem um sistema de reconhecimento de música também Porque, por exemplo, vocês tão vendo o que eu tô falando e ela tá mudando de cor É que não vai dar pra ver muito, mas eu vou mostrar pra vocês aí Fica basicamente assim, ela vai reconhecendo conforme a gente vai cantando ou falando né Porque é o reconhecimento que tem dentro do sensor de microfone Por exemplo, olha só Entendeu? Rapaziada, acabei aqui, o LED já tá totalmente instalado Coloquei aqui na parede que vocês vão ver agora Veja como ficou em 3, 2, 1 e... Eu também coloquei um pouquinho aqui atrás da cama É, rapaziada, ficou basicamente assim meu quarto, ó Vou fazer um 360 aqui pra vocês verem como é que ficou Eu achei que ficou muito bom, velho Muito bom, real Ele até que deu uma boa realçada na parede aqui Principalmente aqui na cama também, que é branca, né? O que for branco ele recebe um pouco mais de luz O que for preto ele absorve Meu, olha que bonitinho que fica o quarto verde Fica muito da hora, velho Eu adorei esses LEDs Se alguém tiver com dúvida onde que eu peguei esse LED Eu peguei no Mercado Livre Peguei por 80 reais E compensou, hein? Porque tem um negócio aqui que eu vou mostrar pra vocês que é muito da hora Essa fita LED tem um aplicativo que você consegue conectar pelo seu celular Vamos ver se já tá funcionando Ó, ele funciona muito rápido Obviamente é por Bluetooth e localização Não sei porque é localização, mas ok Vou pôr a tela do celular pra gravar, vocês vão entender melhor Aqui vocês conseguem deixar no modo clássico Vocês conseguem escolher a cor que vocês querem Vamos colocar aqui um roxo Ó, um roxinho mais legal Vou colocar um pouquinho mais pra cá Vocês conseguem também mudar o modo Se vocês deixarem no estático vai ficar essa cor assim, normal Agora tem o modo strobo Tem o modo de jumping O jumping seria esse Seria basicamente um strobo Tem também o crossfade O crossfade ele vai mudando de uma cor pra outra O crossfade basicamente é assim Ele escurece e aparece em outra cor Você consegue também ajustar a velocidade, ó Vou colocar uma velocidade de 50% mais ou menos Ele vai escurecendo e vai aparecendo outra cor Vamos mudar pra outro modo aqui Tem também o modo mais legal que eu acho que é o strobo O strobo é esse daqui, ó Ficando uma cor mais forte aqui, um amarelo aqui, ó Esse strobo é o modo que eu acho mais legal Porém não é o mais rápido Eu já vou mostrar pra vocês o mais rápido Pulando isso também temos o modo de microfone Porém eu não vou conseguir usar agora Porque eu tô usando o microfone do celular pra gravar, então ya A gente também consegue colocar um tempo pra ele desligar Isso é muito bom pra quem curte dormir com o LED ligado Você pode colocar lá pra 2 horas, 3 horas da manhã Pra ele apagar automaticamente Ele desliga a hora que tá agendado aqui O único problema é ter que dormir com o bluetooth e localização ligada, né Que vai uma bateria E esse aplicativo é bugado, toda hora ele para Fora isso o LED é muito bom Esse branco que vem aqui basicamente é um branco bem frio Acho que até o amarelinho é um pouco mais... mais legal Vou deixar um verdinho aqui com o verdinho Acho que é uma das cores que eu mais gosto no LED Esse modo que eu vou apresentar pra vocês agora direto do controle É o modo de música Temos 3 modos diferentes de música aqui Vou colocar no strobo que é o mais legal, né E bora fazer uma dancinha agora Música 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 Então é isso rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou não esquece de deixar o like aqui pra nós Normalmente as coisas que eu faço aqui no meu quarto Eu já vou mostrando aqui pra vocês Então se inscreve aí no canal se vocês quiserem saber mais coisas aqui sobre o meu quarto Basicamente meu estúdio já tá quase completo, ok? Então é isso aí meus amores Beijo e até mais Mano eu vou aproveitar esse LED aqui pra car... Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma